Bom dia, para quem tem dúvida em como entrar em contato com o Mercado Livre, alguns compradores não sabem como está entrando em contato, vou deixar uma dica aqui, você vai em contato, você pode vir em configuração da minha conta, alterar cadastre-se como empresa ou concessionária imobiliária, você vai como empresa, aí está aqui, nós ligamos para você, você clica aqui e vai aparecer o número aqui, você vai colocar o seu número de telefone, eu estou fazendo esse procedimento pelo Internet Explorer, acho que o Mercado Livre tem algumas dificuldades em funcionar com esse navegador, que comigo já deu vários erros, então vou voltar aqui para fazer outra opção de contato, a outra opção você vem em configuração da minha conta, modificar meus dados, modificar meu nome e sobrenome, solicitar modificar nome e sobrenome, e aí ó, aparece novamente, aí vocês entram em contato com eles, pede para eles ligarem para vocês ou iniciam o chat, e se enviem-nos o e-mail eles vão te responder aproximadamente em 2 dias, e o chat é bem mais rápido, você vai ver como é o chat viu aí, espero ter ajudado aí, como tem acontecido vários problemas aí nas entregas referente ao serviço do correio, eu estou deixando essa explicação de como entrar em contato, para vocês poderem entrar em contato já direto com o pessoal do Mercado Livre, porque realmente a gente como vendedor não tem como resolver o problema desse né, que o contrato é feito entre o correio e o Mercado Livre, então a o contato são entre eles, a gente fica por fora, tá bom? Muito obrigado aí, inscreva-se no meu canal, deixe seu like aí e nos ajude e nos ajude